Bem-vindos ao Essenziale Prime e desta vez vamos jogar um pouco Yu-Gi-Oh! Bom, todos sabem que eu uso o Ubuntu no meu computador Então, muitos dizem que não dá pra jogar alguns jogos de Windows no computador Dá sim! E eu vou jogar esse aqui, o Yu-Gi-Oh! On The Legend Reborn É um arquivo não muito pequeno, também não muito grande Você busca lá no Google e você consegue baixar Ele tem meio, 500 Mega, meio Giga de tamanho Pra ele abrir aqui eu vou usar o Wine Essa é a tela que ele abre Yu-Gi-Oh! Power Change Legend Reborn Aqui fala que são 1109 cartas, mas na verdade tem um pouquinho mais Vamos procurar as cartas dele aqui Aquela tela, ela abre um arquivo pra extração E ele gera uma pastinha no seu computador Nessa pastinha você procura em Yu-Gi-Oh! Power of Chaos Legend Reborn Lá tem o seu arquivo de atalho É claro que esse arquivo de atalho não vai abrir no meu computador Porque eu estou usando Ubuntu Tem propriedade só pra verificar as permissões É, não tem nada não Acho que ele não vai abrir mesmo Vamos procurar os modelinhos das cartas aqui Aqui não tem Made Card Aqui estão todas as cartas do jogo São muitas cartas E... É legal pra imprimir isso aqui Se imprimir umas nove cartas por folha Tem tantas cartas um pouquinho mais novas e versões mais velhas Tem umas 317 velhas e 1114 novas Aproximadamente pouco mais de 1400 cartas Dá pra montar muito baralho aqui e fazer muito jogo Essas são aqui algumas das cartas Se a gente amplia o tamanho delas Nós podemos verificar que... A imagem até que é boa É tudo em inglês Mas é que nem qualquer carta que você vai comprar O Dragão Branco de Olhos Azuis Dragão do Mundo da Fantasia O Exódia tem aqui Realmente tem carta que nunca acaba aqui São 1114 cartas do jogo Para quem não lembra esse jogo passava na rede Globo E depois por uma série de reclamações Reclamações dizendo que esse jogo Invocava demônios e outras coisas O jogo foi... O anime Foi tirado da TV Depois passou na rede TV Por um tempo, mas depois foi... Parou de novo Vou fazer uma coisinha aqui que é muito legal Nesse jogo você... Extrai os arquivos E você consegue copiar esses arquivos São arquivos de imagem Se você copiar esses arquivos de imagem Você pode colar no editor de texto Ou mesmo no Paint Depois você imprime Depois você imprime Oito vírgula... Sete Ok... Vamos ver... Ficou um pouquinho maior do que o outro Eu vou fazer isso com as demais Mesma coisa Mantenho a proporção E... Aumento o tamanho... E... Faço isso com todas as... Oito cartas Que eu tenho aqui Numa folha de sulfite Eu calculo que deu pra colocar... Nove cartas Tendo um espacinho branco Tendo um espacinho branco no meio Pra... Não cortar bordas de nenhuma carta E... É claro... Você vai gastar impressora Vai gastar papel Vai gastar cola Vai gastar sulfite Vai gastar... Contact... Durex Sei lá o que que você for usar Pra impermear as cartas Mas... Levando em conta que você vai conseguir Fazer um monte Pelo menos sei lá Um baralho de 40 De 60 cartas Pode compensar ou não Dependendo do caso Eu já gosto de usar os modelos Os moldes das cartas Pra fazer cartas próprias E por quê? Porque eu acho muito mais fácil Inventar os efeitos Do que... Ficar decorando carta Decorar efeito de carta Não é a minha Prefiro inventar uns efeitos Muito loucos aqui E facilita a minha vida Vamos pegar mais uma carta aqui Só pra deixar nove Não faço ideia do que essas cartas fazem Eu só vou por aparência mesmo Estou escolhendo aqui por um método científico Aquele da minha mãe mandou eu escolher esse daqui Mas como eu sou teimoso Vou escolher... Esse... Da... Que... Que... Esse aqui fica bem legal Agora encontrar o bonito aqui no meio E lá vamos nós colar... Aumenta o tamanho Pra não ficar um negócio muito minúsculo Aquelas cartinhas que eu comprava nas bancas e revistas Que pareciam figurinha de álbum Ok Ok Tá... Temos uma folha com nove cartas Hum... Eu posso inserir e colocar mais cartas aqui Ah não... Eu quero ter um monte de cartas repetidas Tá... Inserir e duplicar slide E vou ter cartas repetidas Tipo... Eu quero ter quatro dragões brancos e olhos azuis Tá... Vamos salvar em PDF só pra ver como que fica o formato de impressão Se bem que dava pra fazer por aqui Mas... Quero fazer no PDF Acho que a letra não... Os textos não ficam muito legais não Mas a caixinha que a gente comprava também não ficava Vamos abrir um PDF Está com 140% uma face e meia É... Não entendo nada do texto mesmo Não entendo nenhum dos efeitos Então qualquer coisa tá boa aqui Conhecendo as cartinhas básicas aqui Ataque e defesa Já tá de muito bom tamanho É... Ficou meio zoado o texto Ficou meio borradinho Mas... Parece que funciona Com cinco... Cinco vezes nove... Quarenta e cinco... Já tem quarenta e cinco cartas Seis folhas de sulfite com essas aqui Você já tem um baralho quase Vamos excluir esse arquivo aqui E... Vou excluir esse aqui também Eu sei mesmo só pra modelo Pra ver como que ficariam as cartas Agora sim Agora sim, vamos no jogo Você vai nesse arquivo aqui É um executável Ele vai abrir no Windows normal E no meu caso Ele vai abrir no Wine E é o Wine puro Eu não tive que instalar nenhum complemento nele Só que o problema é que Na minha gravação de tela Ele não aparece inteiro Vocês devem botar aqui Esse preto dos dois lados Mas na tela do computador Ele funciona direitinho Só pra melhorar o jogo aqui Pra... Melhorar pra vocês Eu vou deixar em formato de janela Vou mudar um pouco o fundo Pra... Ficar menos poluído O fundinho padrão do ponto Jogo Yu-Gi-Oh! Jogo Yu-Gi-Oh! Power of Chaos The Rangers Reborn É um jogo... Simples Não tem muitos controles Duelo normal Jogo simples Tá... Lá vem o Yu-Gi-Oh! Começando a... Pop furado dele É... Vamos ver tirando a sorte Quem começa É... Ganhei O seu primeiro... Primeiro jogador É claro que eu só vou fazer um teste aqui Só pra ver a jogabilidade do... Da coisa Como eu disse Eu não lembro onde que eu baixei esse jogo Ele... Não tive que craquear nem fazer nada Eu não faço a mínima ideia do que que eu tô fazendo aqui Não sei pra que nenhuma dessas cartas servem 7 Ele entra no campo Summon Ele... Entra no campo também Só que em formato de ataque Se eu colocar 7 no monstro Ele fica em modo de defesa É... Terminal turno Terminei Próximo jogador Que é o ocultador No caso Yu-Gi-Oh! Bom... O jogo é basicamente isso Legal... Já tô perdendo Feio aqui O cara tá me destruindo Mas... Tudo bem Como eu falei Eu não lembro onde tá o arquivo Vocês procuram no Google lá pelo nome daquele... Executável E... É isso Acesse aí o nosso blog Essenziale... Prime.blogspot.com Tchau Tchau Tchau